salve salve rapaziada beleza aqui na área trazendo um novo dd tank é galera mais um dd tank aqui para o canal esse dd tank ele estreou agora é o prêmio tank ou como essa plaquinha bela linda está dizendo aqui império tank eu vou preferir chamar superior tank é superior o bem galera servidor galera veja só o que ouvir aqui de personalização servidor tá muito massa velho olha isso aqui velho fifa world club rússia Ai que delícia Galera, servidor Cara velho, eu só tenho um A falar que eu tô gostando Certo Temos Uma grande quantidade de pessoas jogando já Beleza Vamos Aparentemente tem todas as instâncias Que nós já conhecemos Assim, vai ter instâncias novas Mas isso mais pra frente Porboleta Lila Que delícia Arena dos Guerreiros Certo Aqui a Arena dos Guerreiros Bem galera Eu conto com a ajuda de vocês Pra tá participando Aqui desse servidor Certo Pelo que eu pude perceber galera Temos Os membros da Staff 100% ativos Ok 100% ativos mesmo Eles Pelo que eu posso ver Estão sempre aqui pra dar suporte a gente E tudinho mais sobre bugs Relatamento E tipo Galera, o servidor começou Hoje E olha só Vendo Super Quebra Fogo Kit 20k cada Meu irmão, já tem gente Praticamente aqui já Vendendo coisas Muito top Velho Olha, compra potência 40k cada Ou seja A galera tá Muito monstro Já velho Olha que delícia Olha, olha, olha Que miserável já tá com amor eterno Mais 3 Vamos dar uma olhadinha aqui Galerinha Olha o nosso querido Rafa Rafa é o meu querido Estou Achando Top Rafa Top Manda Recado Para o Rio Vamos dar uma olhada aqui No top 1 Nível 25 É, foi aquele miserável Que eu acabei de ver Um salve aí para o Rafa Um salve para o Ninja Ghost Olha o Rafa aí Pessoal Servidor novo Equipe nova Uhul Formada por jogadores Antigos Você foi convido É, como é? Convido todos a virem jogar É isso aí, meu povo Nosso querido Rafael É, é, é o Posso Dragão Hã? Não entendi, mas tudo bem Li Instagram Massa Li Instagram Massa 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 Ninja Top Ninja Cocheio Ninja Eu entendi muito O que você está falando Nossa, já tá monstrão aqui, hein Já tá monstro Já mostra Mas temos que desconsiderar Pelo fato de ele ser dono De servidor Ou administrador Então É Desconsidere os itens dele Mesma coisa comigo, galera Me desconsidere Porque eu sou um divulgador Tá ligado? Mas eu vou farmar com vocês Eu vou ajudar vocês em instância Eu vou fazer live Entre Muitas outras coisas E daqui a pouco eu te respondo aí no WhatsApp Então vamos logo ao que interessa Vou me equipar Aqui E volto já Voltei, voltei, galera Estamos aqui com um dos nossos administradores Vamos dar uma testada aqui Oh Oé, vem pra cá Vem pra cá Vem Não, não vou mandar nada pra ele não Vamos testar aqui A Arena dos guerreiros Normales Vou mostrar tudo o que tem de bom no servidor Chance de drop E tudo mais E mais pra frente, galera Irei fazer um vídeo Como eu falei aí Antes de estar gravando Sobre Colocar um item B1 Ou Gold E qual é o melhor entre os dois Então vamos dar uma Cacentrada Aqui Vai matar, é Ô, Ligo O cara é bolado O cara é bolado Eita Rit do caramba Ele dando lascado lá na cara de chupeta Ui Ui Só dá pra passar isso Eu acho Ui 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 U U U U U Você é burro cara, que loucura Como você é burro Ô vesgo Eu com medo de não acertar o carinha aí, né Mas Vamos ver o que vai dar Só pra descer mais esse ano Ô viado Ódio Ai Essa Peppa é a Pig Agora eu quero ver no acertar Quero ver no acertar Sem comentários Sem comentários É Nossa cara de 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 Lato Que troço que tem aí Opa É até que tá legal isso aqui Opa Pedra da Alma Ah Um De Tiro As Curtiu os drops Curtiu Quais as missões? Tá bom senão eu vou ficar um ano aqui. Mostra o pvp agora galera pra você ver. Beleza, tenho certeza que ele vai ativar o Haken no Jutsu, olha galera, Haken no Jutsu. Com essa carinha de rissoca aí, não engana ninguém não. A miserável. Entendeu? Não puxeram. Vamos ao que interessa. Quantos por batalha? Batachalha mesmo. Batalha. 10 na derrota, 10 ficar e 20 na vitória. Show. É isso aí ó. Full protegido, contra ataques, é nóis. Isso aqui é o bom galera. Então pessoal, vamos aí ó, vamos divulgar o servidor. Vamos compartilhar, chamar o avô, a vovó, o titio, a titia, todo mundo. Chama todo mundo pra jogar. Porque esse servidor tá uma delícia, tá muito bom, os drops estão muito bons. Muito bons mesmo. É... Tá bom demais galera. Show de bola. Show de bola. E venha curtir o servidor aqui comigo. Beleza? Estou depositando minha total confiança no serve. Ok. É... Servidor bem movimentado. Beleza? Bem dinâmico. A galera realmente, velho, investiu bastante aqui no servidor, então... Vem dar uma força a você também. Beleza? Beleza? É nóis galera. É nóis galera. Desculpa não mostrar tanto do servidor galera, porque eu quero trazer por partes. Beleza? Ah, outra coisa galera. Venha participar da nossa sociedade aqui ó. X-Force, já estamos nível 4. Certo? Um salve pra nosso querido Rafael aí. É nóis, tamo junto. Um salve para o... Yakuya! Kutiki! Um... Um... Um salve pra tu. Um boa pra o... As canvinguinhos. Entendeu? Não destróço. Um salve... Para o Porco Aranha. Porco Aranha. Beleza. Um salve para Bet... Betina. Ai minha... Minha... Minha priminha tá jogando. Eu nem sabia. Vê só que ideia. Hahahaha. 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 Não vou ler esse nome aí não. É... É... Um vídeo sim. Um salve para o... Biaco. Eu já mandei meu querido. Já mandei. Eita. Espero que essa ideia de... Dessa cabra aí de fundo não pegue no vídeo. Hahahaha. Mas é isso aí galera. Muito obrigado a todos. Espero que gostem do... Do vídeo. Certo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe. Dê like. Pode deixar suas... Como é que eu posso dizer? Sugestões. Perguntas. Dúvidas. Estamos aí. Vou estar deixando na descrição o link do grupo do servidor no whatsapp. E... O link do servidor em cima. Para você jogar. Beleza galera. Falou. E... Puda povo. Até o próximo vídeo. Beijo. Um beijo do gordo. Antes de eu ir. Um salve para o acadiano. O acadiano. Fui. Tchau. 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 Tchau.